Muito bem, ao vivo, aqui no Facebook, no YouTube e aqui no Instagram. Bom dia, ótimo dia, que bom que vocês estão aqui. Tudo bem com vocês? Ótimo dia, turma. Que maravilha estar com vocês aqui. Sete horas da manhã, Paulo, tem gente dormindo pra caramba. Tem, mas tem gente bastante acordada, tem gente que já começou a trabalhar, tem gente que está com insônia e tem gente que está muito preocupada com a situação, estou muito preocupado com tudo que está acontecendo, buscando caminhos, buscando alternativas. Eu, no sábado, estava assistindo uma palestra do Simon Sinek, que é autor do Descobre a Seu Porquê, entre outros livros maravilhosos. E ele estava falando, e isso é verdade, a maior fonte de receita, a maior fonte de lucro dele vem das palestras. Ele dá muita palestra, muito treinamento presencial, muita palestra presencial, participa de muitos eventos, muitos painéis. E o que acontece? Está tudo bloqueado, né? Está tudo bloqueado. As pessoas não estão podendo sair, as pessoas não estão podendo fazer evento, e o cara também está tendo que se reinventar, tendo que buscar novas fontes de grana. E quer queira, quer não, vai ser assim. A gente vai ter que aprender que os nossos negócios precisam ser multidimensionais, precisam ter várias fontes de acesso, vários canais, e nós precisamos criar relacionamento com os nossos clientes, a partir de várias formas, inclusive online. E essa questão do online está sendo muito interessante, porque o consumo, por exemplo, de entretenimento tem aumentado muito. Eu estava vendo agora alguns especialistas de marketing digital falando sobre a live do Gustavo Lima, que é um cantor de música sertaneja, que tinha três milhões de pessoas acessando simultaneamente para ver o cara fazendo um arroz carreteiro e enchendo a cara. Então, é um cara famoso, um cara legal, é um cara que tem músicas que fazem as pessoas se mexerem, e ele estava cantando? Não, ele estava fazendo o quê? Cozinhando. Olha isso, o cara estava cozinhando, e mesmo assim o cara estava cheio de... Então, a gente tem que começar a pensar como que o nosso negócio se comunica com os clientes, como que a gente está chegando nas pessoas, né? E isso é muito importante. E falando em chegar em pessoas, tá? Falando em chegar em pessoas, eu quero falar aqui sobre o conteúdo da nossa live de hoje. Aqui a gente já falou de acesso, de acessar pessoas de comunicação. Eu quero falar como que você está comunicando com a sua equipe. Será que a sua equipe te entende? Será que as pessoas que estão contigo te entendem? Esse é um problema muito sério, muito sério, principalmente em tempos de... de isolamento social. Por quê? Porque nós estamos passando por uma fase em que não temos um dos mais poderosos recursos da nossa comunicação, que é o quê? A presença. Ah, Paulo, mas a gente faz a videoconferência, bastante coisa, sim. Mas, de qualquer forma, a gente sempre perde um pouco. E o lance é saber como mesmo essa distância, sem ter tantos recursos, como você faz para ser compreendido, para você ser entendido pelas pessoas, quando você tem essa diminuição. E, então, qual que é o grande lance importante? A liderança, gente, liderança requer compreensão da outra parte. As pessoas entenderem o que você está falando, as pessoas sacarem o que você está dizendo, sacarem qual que é o caminho que você está querendo tomar, qual que é o rumo da prosa que você está levando. E aí, muitas vezes, muitos líderes, eles são colocados, né? Qual que é uma grande dificuldade para muitos líderes? Tem dois tipos de líderes que têm muita dificuldade com comunicação. E eles têm essa característica de líder tradicional. Que é o quê? É o líder que se tornou líder, ou melhor, foi promovido a chefe. Então, alguém que era um bom técnico, uma boa pessoa que fazia o trabalho, tinha até algumas coisas que ele conversava com as pessoas, até ele interagia ali com a turma, mas, de repente, ele era um bom técnico e dava bons resultados pelo trabalho dele, e, de repente, se vê virando um líder. Se vê virando um líder. E se vê com uma equipe, se vê com pessoas, e tem que conversar, e tem que dar resultado por conta dos outros. Você conhece gente que já passou por isso? Você conhece alguém que era simplesmente um funcionário, numa empresa, mas que, de repente, foi promovido e começou a apanhar, vamos dizer assim, apanhado do novo trabalho. Outro caso é, muitas vezes, do empresário que também abriu um negócio. Por quê? Porque ele era um técnico, ou porque ele queria abrir um negócio. Ele juntou uma grana e falou assim, agora vou abrir meu empreendimento, vou abrir minha empresa. Ele até, muitas vezes, conhece do negócio, ou de uma parte do negócio, mas ele não tinha costume de ter pessoas trabalhando para ele. Não tinha costume de ter funcionários. E, quando se vê tendo que crescer, ele precisa melhorar a comunicação dele. Então, existe um sofrimento danado nisso. Por quê? Porque ele está conversando, ele está conversando com as pessoas ali, e ele sente que, de certa forma, está rolando... As pessoas estão viajando quando ele fala. As pessoas não estão entendendo o que é que ele está falando. Então, eu queria que você se... Você conhece alguém que você já passou por isso? Talvez você não vai querer colocar aqui, né? Os líderes, imagina, não gostam de compartilhar que já sofreram, que já foi doído, etc, etc. Mas a verdade é que foi, né? Foi. A gente, quando começa a aprender, começa a lidar com as pessoas, a gente vai percebendo que, muitas vezes, a dificuldade é um grande empecilho. Principalmente porque... Paulo, mas eu falo bem. Mas você falar bem com seus amigos é uma coisa. Você falar bem com seus funcionários é outra. O seu chapéu trocou. Sua postura tem que trocar. O que você quer passar para as pessoas é diferente. O jeito de passar as coisas é diferente. É o jeito de comunicar, de manter informação. Então, uma das coisas que é um problema que muitos líderes começam a fazer é, sem perceber, é o telefone sem fio. Lembra aquela brincadeira de infância, né? O pessoal que tem mais idade, porque, vamos lá, né? Se você tem mais ou menos a minha idade, se você tem dos 40 para cima, era muito comum a gente brincar com lata. A gente achava sempre uma utilidade para a lata. E uma das coisas que a gente achava de utilidade era fazer um telefone sem fio, que era pegar uma latinha, ainda não fazia, pegar uma latinha de ervilha, de milho, né? Uma lata pequena, tirava o papelzinho, fazia um furo no fundo, passava um barbante, dava um nó, prendia esse barbante, fazia o mesmo com o outro, esticava. Aí você falava na lata, e a outra pessoa ficava com a lata no ouvido, na hora de ouvir. Então, ficava desse jeito o telefone. Só que a teoria disso daí era muito boa, mas a verdade é que o som se propagava pelo fio direito, e a pessoa entendia as coisas pela metade. E se uma pessoa entende as coisas pela metade que você está comunicando, ela vai fazer as coisas pela metade. Vai fazer as coisas pela metade. E esse... Então, talvez, você esteja vendo que as pessoas não estão indo até o final naquilo que você faz, ou você tem que repetir muitas vezes. ou talvez tem uma outra coisa, que você talvez não esteja percebendo. Paulo, mas sabe, comunicação é... Nossa, é muita perda de tempo. Esse negócio de fazer reunião, para quê? O negócio é a gente... E até hoje em dia, agora, uma outra coisa que eu vejo assim, é o... é o WhatsApp. WhatsApp é uma coisa ótima, ajuda muito na comunicação, mas, sinceramente, também atrapalha. Atrapalha por quê? Porque eu sinto que, às vezes, e reunião através do WhatsApp, ou muitas demandas através do WhatsApp, talvez você esteja se comunicando com a sua equipe através do WhatsApp, você esteja mandando lá um monte de coisa, manda, 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 um outro manda, manda, manda. E, para quem trabalha, e já trabalhou em empresa, parece aqueles e-mails que vão ficando desse tamanho, porque vai e volta, vai e volta, vai e volta, e as conversas de WhatsApp estão ficando do mesmo jeito. Aí tem um nego que cata e acha que, não, para quê que eu vou escrever? Eu vou mandar um áudio. O cara manda 15 áudios, cada um de 3, 4, 5 minutos. Você fala assim, caraca, meu. Tem gente que começa a não ouvir, tem gente que começa a ouvir, sabe? Começa a viajar. Tem gente que fala assim, cara, que hora que eu vou trabalhar? Porque eu tenho que ir toda hora e estar olhando essa bomba desse WhatsApp, porque o cara está toda hora me mandando uma coisa, toda hora me perguntando uma coisa, toda hora cobrando. É um jeito ineficiente de trabalhar. É um jeito que não ajuda. Por quê? Porque as pessoas vão sendo atrapalhadas. Outra coisa, fazer reunião toda hora, reunião longa e reunião sem pauta. As pessoas entram na reunião com o saco cheio, saem com a cabeça e o saco cheio e não se engajam para fazer as coisas. Por quê? Porque a sua comunicação não está acertada. E o que você perde com isso? Você perde uma pessoa que está interessada em trabalhar, você perde que a pessoa, muitas vezes, vai fazer um pouco menos, ou que a pessoa, por parar toda hora, vai acabar comprometendo a qualidade do trabalho. Isso acontece. Paulo, eu sou multitask. Eu sou... Mulher adora falar isso. Eu sou multitask. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Mas já está comprovado cientificamente que as pessoas multitask deixam muitas coisas para trás. Você tem que ter hora que você vai sentar e vai trabalhar, que você vai sentar e vai fazer alguma coisa e pronto, acabou. Você tem que ter seu momento de você pegar e sentar e trabalhar concentrado, ou então você ter outras formas para você trabalhar com isso. Faz sentido, turma? Faz sentido? Gente, quem aqui está tendo dificuldade de fazer Zoom, de fazer essas reuniões usando o Teams, que agora, cada vez mais, a gente vai usar isso. Quem ainda está trabalhando presencialmente, trabalhando aí... Por exemplo, eu tenho clientes meus que trabalham... Tem supermercado. e o trabalho deles está todo concentrado em estar no supermercado, né? Eles trabalham todo dia presencialmente com a equipe. E precisa falar com a equipe o tempo inteiro. Precisa falar com a equipe o tempo inteiro. Então, essa comunicação que é feita pela metade gera diversos problemas. Qual que é o outro problema que as pessoas não observam na hora de se comunicar? Quem são as pessoas que você está falando? Como essas pessoas te percebem? E como você compreende essas pessoas? Vamos lá. Comunicação deve ser uma via de mão dupla. Comunicação deve ser uma via de mão dupla. e quando você não só fala só passa pra frente as coisas só só comunica só entrega você também gera um mal-estar com as pessoas que estão contigo. É muito muito ruim isso pra quem está só ouvindo e vai ser muito ruim pra você que é líder que está só falando. Como assim, Paulo? Como que vai ser ruim pra mim se eu estou só falando? Vai ser ruim pra você por quê? porque a equipe já sabe como você não tem diálogo a equipe já sabe como você não tem chance de eu de eu tentar me expressar de trocar de eu tentar ser o mesmo gera um desânimo gera um desgaste e se você não está percebendo isso complica ah, Paulo mas como que eu vou perceber um negócio desse? Primeira coisa olha a linguagem corporal da sua equipe olha a linguagem corporal eles vão estar falando pra você sem falar eles vão estar né na hora que você está falando você pode perceber certas coisas no rosto que vão se acompanhando da roupa do corpo então você vai vendo a pessoa se distanciando você vai vendo a pessoa se fechando você vai vendo a boca o canto da boca o canto da boca ficando tortinho ou a boquinha indo pra baixo o olho caindo o olhar pra baixo o olhar perdido quando você está falando a pessoa sem estar muito pra trás se jogar pra trás se afastando de você tudo isso está te dizendo cara, você está pesando não estou gostando está me desagradando ah, Paulo e quando eu não consigo ver quando não é um uma vídeo como que eu percebo isso? pelo tom de voz pelo tom de voz a pessoa vai ter um tom de ah, tudo bem vai estar baixo é é, tá bom tá tudo jóia vamos lá é você precisa perceber no tom ao mesmo tempo que por isso que se fala comunicação escrita é 5% comunicação sonora o som da voz das pessoas representa algo em torno de 20 20 e poucos por cento e comunicação linguagem corporal faz aí por conta de uns 70% da comunicação por quê? porque tem muito mais elementos para você observar o tom de voz vai depender muito de você conhecer as pessoas agora você tem que ter um cuidado quando se trata do escrito tem que ter cuidado quando se trata do escrito por quê? quando é o escrito quem lê né quando a gente lê uma coisa que as pessoas escreveram a voz da pessoa é a voz que está na nossa cabeça então às vezes você escreve uma coisa pensando assim ela vai ficar brava aí a pessoa responde tá bom só que você não lê tá bom você lê tá bom e você pensa lá tá vendo foi seca foi grossa foi isso foi aquilo tire menos conclusões da linguagem escrita tire menos conclusão do que está escrito tenta absorver entender o que está escrito por isso que é muito importante as pessoas escreverem corretamente com o português eu estava lendo um estudo e escreverem as pessoas escreverem muito bem existe um estudo falando que trata a respeito de flexibilidade cognitiva e lendo alguns estudos sobre isso e me aprofundando um pouco sobre esse tema olha só que curioso eu estava falando que existem muitos erros na aprendizagem existem muitos erros na aprendizagem que comprometem por exemplo a forma de se comunicar e as pessoas vão criando um déficit na comunicação de uso de palavras de uso de expressões de conjugar mesmo coisas gramaticais que vão fazendo as coisas ficarem sem sentido para quem está escrevendo a pessoa tem uma coisa na cabeça mas ela escreve e aquilo não reflete o que ela está querendo dizer e as pessoas que vão lendo elas não percebem que aquilo ali está errado e passam a assumir passam a assumir o que elas querem curioso isso né interessante isso vou dar um exemplo claro quando eu fiz faculdade de gestão de tecnologia lá em 2008 2009 2007 teve uma aula de português lá que a professora estava dando explicando sobre comunicação explicando também sobre isso e ela falando sobre questões de frases onde a pontuação não está correta e tem algumas palavras complicadas e ela foi escrever uma frase eu queria ter te dado uma foto dessa frase que ela escreveu e ela escreveu uma frase e assim a frase não tinha nem perna e cabeça porque não tinha uma pontuação adequada e tinha algumas palavras deslocadas e ela falou esse é o tipo de exemplo que acontece essa frase não tem sentido e eu li e concordei e tinha muita gente que falava assim não professora mas tem sentido a frase não mas não tem sentido para o que ela está propondo não tem sim professora deu para entender e o que você entendeu aí um falava que entendeu abobrinha o outro entendeu cenourinha o outro entendeu mandioquinha mas ninguém tinha entendido não tinha criado um conceito sobre o que estava escrito e não tinha criado não tinha criado ninguém tinha alcançado o que de repente talvez existia por trás daquela frase quando ela consertada ninguém chegou perto do que a frase queria dizer estando ela consertada e isso as pessoas não percebiam que putz eu estou seguindo errado por quê porque esse é um trabalho do líder né é um trabalho do líder e o líder muitas vezes trata as coisas comunica as coisas de forma subjetiva tem líder que deixa as coisas no subjetivo demais o líder quando ele se comunica de forma subjetiva ele perde demais gente ele perde demais porque ele está querendo que as pessoas entrem na cabeça dele saquem ele descobram o que ele está querendo dizer por trás né e o que eu vou falar aqui não tem nada de machista tem muito de científico e tem um livro que eu recomendo muito vocês lerem que se chama porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor e também a sequência que é porque os homens mentem e as mulheres choram e eles explicam certas diferenças né na forma de se comunicar das mulheres e não necessariamente só das mulheres mas das pessoas que tem o cérebro mais feminino e a comunicação das pessoas que tem um cérebro mais feminino isso inclui mulheres e inclui homens também que também tem um cérebro muito feminino né homossexuais ou não e esses essas pessoas que tem essa característica elas tem uma tendência a se comunicar de forma subjetiva que é o que por exemplo perguntar uma coisa querendo dizer outra né uma piadinha né a mulher chega lá e fala assim aí amor você acha que esse vestido eu fico melhor nesse vestido ou nesse outro o homem olha e fala assim no primeiro ela fala assim então você tá querendo dizer que eu tô gorda e o cara fica hã não é porque não sei o que você não e o cara fica assim e por quê porque o primeiro o primeiro ele é largo folgado o segundo é apertadinho e ela se acha gorda no segundo e ela acha que o primeiro disfarça as gordurinhas dela mas ela não pergunta isso ela pergunta você acha que eu fico melhor nesse ou naquele na cabeça dela tem toda uma estrutura mas pros homens ou pras pessoas que tem um cérebro com uma constituição mais masculina o tipo de pensamento das pessoas é objetivo então ele não foi tão longe no pensamento não foi tão além e acabou caindo numa cilada de comunicação líder tem líderes que fazem esse tipo de coisa fazem ou se fazem tem gente que faz isso sim e precisa tomar cuidado se você é uma pessoa subjetiva porque você tá colocando sua equipe em várias ciladas você tá presumindo muitas coisas tá tomando tirando muitas conclusões que são muitas vezes equivocadas a respeito da sua equipe e tá deixando ele sem entender exatamente pra onde a sua conversa tá sendo conduzida pra onde tá sendo levada e isso é terrível isso é terrível eu tive um case de um cliente meu que foi atender e olha só que interessante esse cliente virou pra mim a gente tava conversando e tinha um colaborador da equipe dele que tava dando um problema que eles não estavam se entendendo não estavam se entendendo e e ele falou assim é mas eu tô muito bravo com ele tô bravo com as coisas que ele tá fazendo eu acho que o que ele tá fazendo tá errado e tal eu falei assim tá ok e o que que você falou pra ele a respeito disso como que você comunicou com ele que você tá bravo a respeito desse assunto ele falou assim não falei com ele eu simplesmente parei de falar pra ele entender que eu não tô contente com ele eu falei certo e ele percebeu que você ele associou você ter parado de falar com ele com você estar descontente com ele ele é claro que sim e eu tava atendendo esse era o diretor né o sócio da empresa e eu tava atendendo os gerentes inclusive o gerente que que ele tava falando aí numa das sessões em grupo que eu faço com as equipes eu perguntei pra esse gerente ele falou assim como que tá a sua relação com o fulano com o diretor ele tá bem eu falei assim ah é tá bem mesmo como vocês estão se entendendo legal ele sim sim estamos eu falei e o que te faz perceber isso ah ele tá me deixando mais solto pra trabalhar né ele não tem que me cobrar muito então eu tô percebendo que as coisas do meu trabalho tão fluindo e por isso que a gente tá se dando muito bem e eu peguei fui falar com o cara falei isso ele falou assim é sério é sério cara se você não comunica o que você pensa as pessoas pensam o que elas querem se você comunica pela metade as pessoas entendem pela metade você chega e fala pro seu funcionário olha eu preciso disso pra hoje aí quando chega meio dia você pergunta tá pronto o cara fala não aí você fica reclamando caramba meu ainda não fez que droga que porcaria falei que era pra hoje o cara ainda não fez você falou que era pra hoje mas você falou pra hoje até que horas ah mas ele sabe que tem que me entregar logo talvez ele tenha que me entregar logo isso mais uma outra coisa mais o trabalho que ele tem no dia a dia etc etc quem define a prioridade do seu funcionário quem definia a prioridade das pessoas que trabalham com você adivinha é você por isso você é o líder por isso você é o chefe por isso que você tá no comando então se você não comunica se você não explica isso as pessoas preenchem com o que elas querem aonde era pra você dizer assim estou bravo as pessoas às vezes não pensam assim nossa ó tá tudo bem aonde era pra você pensar pras pessoas pensarem caramba tá tudo bem as pessoas estão ali tensas com você porque acham que tá tudo mal então faz sentido turma e isso vale pra qualquer coisa que você faça qualquer lugar que você vá você precisa entender que sua comunicação precisa ser melhor porque quando não é você se dá mal né você se dá mal você precisa observar você precisa observar como que você tá falando né se é constante se é inadequado é o que eu chamo de conversa de corredor conversa de corredor é um terror né que as pessoas toda hora estão no corredor né estão se passando e as pessoas não te levam a sério não levam a sério teu feedback não levam a sério um pedido seu ou sabe estão sempre sendo pegas de surpresa se você não tem um momento pra falar pras coisas você fala isso daqui você prejudica a sua equipe tá se você se você não aciona o tempo inteiro a sua equipe você desgasta a sua equipe se você não não coloca em palavras o que você quer você desgasta a sua equipe desgasta a sua relação com a sua equipe desgasta a sua própria equipe que não vai que não vai conseguir sacar o que você quer faz sentido turma vocês conseguem perceber da mesma forma isso vocês já viram já trabalharam com alguém que a comunicação a pessoa não fala exatamente o que quer tem alguém aí da turma que que já tá sofrendo talvez com isso daqui tá percebendo que a equipe tá um pouco desgastada você tá tendo que pedir a mesma coisa 30 vezes que isso é outra coisa tá tem gente que pede a mesma coisa 30 vezes mas qual o problema que ela pede 30 vezes do mesmo jeito e não entende porque o negócio não vem tá sempre pedindo do mesmo jeito tá sempre falando do mesmo jeito olha eu quero isso 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 e as pessoas estão trazendo 30 coisas e ela não percebe em nenhum momento ela só fica brava assim caramba as pessoas não me entendem é as pessoas talvez não estejam te entendendo e tem uma regra de comunicação que a gente precisa observar seguir e louvar pra sacar as coisas que é a seguinte a comunicação a comunicação é responsabilidade do comunicador responsabilidade do comunicador por isso por isso que você que é líder que tá se comunicando tá falando com a sua equipe precisa perceber se você tá assumindo a responsabilidade ou se tá só reclamando da sua equipe tem gente que passa um tempo reclamando a minha equipe não presta a minha equipe não entende a minha equipe é muito ruim bando aí de desocupado bando de gente atrapalhada tá mas de novo você não é o líder se você é o líder a equipe reflete o líder se você quer ter uma equipe poderosa e sua equipe não tá será que você tá poderoso se você quer ter uma equipe instruída e sua equipe não tá será que você não tá dando uma mancada será que você não tá falhando se o pessoal não tá te entendendo ninguém tá entendendo ninguém tá entendendo o que é pra ser feito será que não está na hora de você perguntar será que sou eu que não estou conversando direito com as pessoas a liderança é isso que o Medeiros está falando o líder vai dando exemplo o líder vai guiando então você precisa observar as suas ações faz uma avaliação observa como está o andamento com a tua equipe observa como está o andamento com as pessoas sente isso sente se você não está sobrecarregando com comunicação a toda hora ou sente se você não está faltando você não pode ser nem 880 você não pode dar uma enxurrada de informação ou de repente não dar informação nenhuma, informação o tempo inteiro ou informação em momento nenhum, ou a informação pela metade, caramba Paulo, quanta coisa para eu fazer exatamente, tenho que observar isso, ausência excesso e pela metade, pela metade é quando você comunica só uma parte da das coisas tá ok turma? obrigado pela presença de cada um quero convidar vocês para duas coisas primeiro para entrar no meu grupo do Telegram nesse Telegram meu eu estou postando todo dia conteúdos, estou avisando quando eu vou fazer as lives tá? e chamando vocês para participarem então entrem entrem no Telegram participem se liga porque eu vou colocar os resumos dessas lives eu vou colocar lá no Telegram e um conteúdo exclusivo para quem quer melhorar sua liderança tá bom? obrigado pela sua presença obrigado por você estar aqui esquece de curtir compartilhar comentar e a gente se fala amanhã um abraço para todo mundo e aí Legenda Adriana Zanotto